E aí 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 Ramiro arriscou de longe E aí GOOOOOOOL Do Grêmio Ramiro que bola linda Pressão Endel, pressão certinha na saída do Berril Vai pro fundo Endel, cruzamento baixo Olha a chance do Grêmio, Ramiro arriscou Gol Boa tabela Aventura no meu Lá na frente para o Ramiro, bateu para o Gol Toque do Dudu, lançamento preciso Ramiro tá de frente GOOOOOOOL Do Grêmio Do Grêmio Ramiro Bola com o Luan Vai conduzindo bem o Luan Vai fugindo da falta Boa abertura para o Ramiro, bateu de longe Feito GOOOOOOOL GOOOOOOOL Douglas Bola vai ser colada para o Wallace Não, levantamento para o Ramiro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Ramiro Taz começa Lá vem o Luan Cheio de malalabragem Douglas tocou lá na direita Boa bola Ramiro bateu direto GOOOOOOOL 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 Do Grêmio GOOOOOOOL 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 Skyrim GOOOOOOOOL GOOOOOOOL Gol do Grêmio, Ramiro. A bola na frente para o Lincoln, apareceu o Lincoln, chegou no fundo, fez o cruzamento. Bora ver no segundo pau. Gol do Grêmio. Gol do Grêmio, Ramiro. Deixou o Léo Moura, bom o toque, era de primeira. Ramiro tentou, olha a bola entrando. Gol do Grêmio. Marcelo vai tentar o cruzamento, passou por o Bruno do Pátio, chegou o gol. A bola vai entrando. Gol do Grêmio. O Moura dominou a categoria, tem cruzamento, olha o gol. Catito, olha o Grêmio. Olha a sobra. Gol do Grêmio. Ramiro. Ramiro. Deu travado. Tira o Botafogo, olha a sobra. Desviou. Gol. É do Grêmio. Luan. Tocou o Luan com a categoria. Pedro Rocha na área, bateu de canhota, espalhou o Fábio. O toque para o gol. Ramiro. Ramiro. Rios. Procurando o Pedro Rocha, já na grande área. O cruzamento, a bola vai passando, vai pintar o chute para o gol. Gol. Gol do Grêmio. Mais atrás, dominou, vem o chute. Gol. O do Grêmio. Um golaço de Ramiro. Camisa 17. Ponta gel, vem trazendo a bola. Tentou passar pelo Kleber, ficou no chão, insistiu. Olha o Ramiro, pintou o gol, ficou à frente do Wilson. Gol. Do Grêmio. É dele. É de Ramiro. Abertura aqui para o Léo Moura. Olhou para a área, tirou o cruzamento, bala pelo alto, a cabeçada do Ramiro. Gol. Gol. É de Ramiro. Luan. Ramiro arriscou o chute. Gol. 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 Do Grêmio. Um golaço do Ramiro. Pegou na veia. É o Ramiro que vai para a pancada. Chutou o Ramiro. Gol. Do Grêmio. Ramiro. Bola para Bruno Cortes. Tem cruzamento, bola fechada, o toque de cabeça. Gol. É do Grêmio. Ramiro. Tudo nos canais Fox Sports. E já vem de novo a equipe do Grêmio. A tentativa do Ramiro. Gol. É do Grêmio. Ramiro de fora da área. E já vem de novo a equipe do Grêmio. E já vem de novo a equipe do Grêmio. E já vem de novo a equipe do Grêmio. E já vem de novo a equipe do Grêmio. E já vem de novo a equipe do Grêmio. E já vem de novo a equipe do Grêmio. E já vem de novo a equipe do Grêmio. E já vem de novo a equipe do Grêmio. E já vem de novo a equipe do Grêmio. E já vem de novo a equipe do Grêmio.